Fala galera, bom dia, tudo beleza com vocês? Você está novamente aqui no canal do Fusca do Bini, sejam bem-vindos novamente. Hoje o assunto é não deixe a bateria do seu Fusca arriar, coloque uma chave geral com o oferecimento de Amanda Bini Barber e, claro, óticas raio de luz. Depois da vinheta eu conto tudo para vocês. Você vai contar aonde que você colocou a chave geral no teu Fusca? Essa chave geral até serve como um antifurto, mas essa chave do aterramento todo mundo coloca ali embaixo do banco do passageiro. Eu não vou conseguir mostrar agora porque está escuro ali embaixo e aí você escolhe a melhor posição para você colocar ela. Ela é pequenininha como eu mostrei ali e ela serve, a hora que você desrosqueia, ela desliga, corta a passagem da corrente que vai para o aterramento na lataria do Fusca. Porque o Fusca é o positivo é distribuído aqui para frente, para a caixa de fusível, lá para trás e o negativo da bobina ele não vem aqui para frente. Ele tem uma malha curta, um pedaço de fio curto e ele é parafusado preso na carroceria do Fusca. Então é isso que vou precisar fazer, pegar uma malha de aterramento e colocar essa chave. Serve para que essa chave? Serve para você desligar quando você deixar o Fusca alguns dias sem funcionar. Eu uso o Fusca todos os dias, então eu raramente desligo essa chave, mas por exemplo, eu vou viajar e vou ficar uma semana sem ligar o Fusca. Acho que aí, nesse caso, cabe de você desligar essa chave para não acontecer de você ficar sem bateria. O meu Fusca não tem problema de fuga de corrente, de rouba de corrente, que chama quando o Fusca fica gastando bateria, consome bateria. Mas, se o teu Fusca consumir e você precisar, aí veja a sua necessidade, dois, três dias sem ligar já, você vai ali e já desliga. E ele corta totalmente a corrente, ele desliga a bateria. Se você tem um rádio, tem um rádio moderno aqui, ele vai desprogramar a hora, ele vai desprogramar tudo. Então, essa é a dica rápida. Dá para você mesmo fazer? Dá para você mesmo fazer. Só você ver o tamanho, a distância, vai precisar de... Você pode usar a malha original ou comprar duas malhas novas, né? Então, você vai precisar de duas medidas. Você vai ver a distância do polo negativo até o local que você quer colocar essa chave. Eu coloquei a chave bem perto do túnel central. Você já abaixa a mão e já acessa ela. E... Eu vou colocar uma imagem aqui, ó. De como é que fica essa chave geral para você que nunca viu. Descobri ontem que eu tenho uma espectadora que já assistiu todos os meus vídeos. Então, Tia Lu, aquele beijo, aquele abraço, minha querida. Para você que tem Fusca e usa o Fusca todos os dias, talvez você não precise desligar a bateria. Soltar o polo da bateria para não consumir bateria enquanto o seu Fusca está parado. E acontece isso, né? Se você não usa os polos ligados, o Fusca energizado, né? Porque na chave da luz aqui, lá atrás, chegando no alternador, sempre vai ter um polo positivo ligado. Então, a minha dica é fazer uma chave geral para desligar a bateria. Existem várias maneiras de fazer uma chave geral. Eu vou falar hoje uma das maneiras que a maioria faz e é uma maneira simples e segura de fazer. Porque você não mexe com o positivo, você vai mexer com... vai fazer um jump no aterramento. É bem fácil de fazer. Resolve o problema. Que chave que eu vou usar? Existem várias chaves no mercado, né? E não custa caro. Vou colocar aqui o modelo de chave aqui, ó. Peguei esse modelo aqui e aqui eu uso esse modelo aqui, ó. É de rosquear, né? Antigamente, você até... essa chave até servia como chave... como antifurto. Você tirava essa chave, rosqueava, saía o pino e era uma maneira de proteger o carro comum para não ser roubado. E você vai precisar também de uma malha, uma malha para aterramento. Eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Essa malha. Aí você vê o comprimento dela. Isso é fácil de achar. Também é barato de fazer. Então... Eu vou contar aonde que eu coloquei no meu Fusca. É bem pequena, fica bem discreta. Então você vai precisar ver a distância da... Aonde você quer a chave, né? Qual posição você quer ali. Naquele tampão que tem ali na... Atrás do banco do passageiro. A distância do polo negativo até a chave. Deve dar ali 10, 15 centímetros. E depois a distância da... Da chave até o... Aonde é o aterramento. Mais 10 a 15 centímetros. Só se você quiser fazer mais longe ali a chave. Aí você compra duas malhas prontas já, né? Ou compra pela internet. Ou compra na Autopeças. Chega com a medida pronta. Ó, eu quero... Tem malha de 15, de 20, de 10 centímetros. Dependendo... De qual tamanho você quer. Vai ali, parafusa e... É bem facinho. Se você tem dúvidas... Leva no seu eletricista. Leva no seu mecânico. Porque com certeza... Se o seu mecânico... É... Mexe com fusca. É das antigas. Ele vai lembrar que antigamente fazia isso. E é simples de fazer. E resolve muito. Nesse caso. Serve como antifurto? Até serve. Até serve. Serve até se você levar ali o... Parafusinho. Aquele parafusinho. E você... Desparafusa e ele sai. Também serve. Então... Essa é a dica rápida. De hoje. Para não... Gastar. Para não arrear a bateria. Quando o fusca fica desligado. É... Porque... Para você... É... Soltar o polo da bateria do fusca. Eu acho... Trabalhoso. Digamos assim. Porque você tem que descer. Tem que abrir o banco traseiro. Tirar ele. Pegar uma chave. Né? Uma chave sextavada. Desparafusar o... O polo. E... Tirar. Depois quando for ligar. Fazer o mesmo processo. Dá para fazer também. Mas... Com uma chavezinha ali. Bem prático. Você vai... Em... Questão de... 20 segundos. Tá? Ligado ou desligado. Então beleza galera. Recadinho para você. Você já é inscrito no meu canal. Se você já é. Muito obrigado. Continua aí. Para não perder nenhum conteúdo. Temos vídeos. Segunda. Quartas. E sextas. Para você que ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no meu canal. Desce aqui ó. Clica no botãozinho. Se inscrever. Vai ajudar muito. O começo aqui do meu canal. E para você que já é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Para você não perder nada. E comenta aqui. Você já conhecia esse sistema. De chave geral. Você usa esse sistema. De chave geral. Se você usa. Coloca. Sim. Chave geral. Nos comentários. Beleza galera. Então. Aquele abraço. Tchau.